Música Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Anasso André e hoje eu tenho uma notícia não muito agradável, aliás é muito desagradável para mim eu sei que será para vocês porque queimou a minha placa EasyCap 280 A placa que eu usava para gravar os gameplays do Playstation 3 e do Playstation 4 mas nessas últimas semanas eu estava gravando mais ou somente com o Playstation 3 porque o Playstation 4 já dá essa opção de gravar os gameplays no próprio console e ela durou um ano de uma feliz relação entre ela e eu, mas chegou ao fim ela parou de funcionar, aliás eu ligo ela na tomada e ela funciona acende a luz verde, mas ela não repassa a imagem para a TV a TV não recebe o sinal da imagem, então está complicado, já levei algumas pessoas aqui da minha cidade para olharem, avaliarem e não tem jeito haja visto que essas placas de hoje, de componentes, não podem ser trocadas os componentes tem que ser a placa inteira e infelizmente eu não vou mais poder gravar, por um tempo, ou por um bom tempo gameplays do Playstation 3, que é o Dark Souls estava rolando bacana no canal, a série e vídeos do Fallout 3 que eu disse que ia trazer, infelizmente eu não vou poder trazer mas vai continuar aí as séries do Playstation 4 vídeos do Playstation 4, de jogos e vamos ver o que vai vir para frente, espero que você acompanhe o canal deixe aí o teu comentário, assine o nosso canal e deixe aí a tua sugestão, o que eu posso fazer para remediar isso aí gravar com a EasyCap antiga eu não vou gravar não vou gravar mais não quero uma coisa de mais qualidade para a gente mas no momento não vou poder comprar outra placa de captura então pessoal, é isso aí, é só um esclarecimento já para vocês porque eu não vou mais postar por um bom tempo vídeos do Playstation 3, dos jogos que eu estava postando e dizer que eu sinto muito, tá? mas o canal continua, vou trazer mais conteúdo aí do Playstation 4, que é o console que eu tenho que eu posso gravar gameplays e curta esse vídeo, apesar da notícia ser muito ruim peço para você curtir o vídeo, que isso vai alavancar aí o nosso canal também adicione nos seus favoritos e compartilhe mais esse problema da EasyCap só durou um ano, infelizmente e um forte abraço para você e até o próximo vídeo valeu, tchau